Por que me falo? Ele desiste nesses climas condicionados pelo sol do avião e outras rapinas E aonde estão os solos incertos de tantas condições caatinga Em que só cabe cultivar o que é sinônimo da ventura? E aí Não Não Parve o somente, para quem para Quem para traz o solo de morro? Precisa de um despertador Apre como só o solo de morro Que aqui tudo so é estudante, é condateiro é imperioso e bate nas pálpebras quando se bate numa porta só e bate nas pálpebras quando se bate numa porta só e bate nas pálpebras como se bate numa porta só Música 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 Música